Bom, pessoal, bem-vindos a Super-Heroes DC Comics Série 2. Logo depois da primeira coleção de 20 álbuns lançados com o público, a Levoar lançou mais estes 10 álbuns, mas desta vez com a Levoar. Eu achei um bocado curioso porque é que mudaram, mas aparentemente a Levoar pagou-lhes mais e foram eles que lançaram juntamente com o seu jornal Sol. Felizmente o dono da banca que me vendeu esta coleção ofereceu-me este póster. Este póster é mandado para as bancas, para as papelarias, para fazer publicidade da própria coleção e depois muitas vezes vai diretamente para o lixo. Ou então vai logo diretamente para o lixo assim que chega. É para o local que eles diriam, se eu não o tivesse agarrado. O que eu acho uma pena porque estes fantásticos itens deviam estar na mão dos colecionadores e não é na mão de quem vende as coleções. Ao contrário das outras coleções que traziam uma pequena sleeve que cobria aqui o álbum, esta aqui trouxe logo o cartão, o clássico cartão, que veio com todas as outras coleções a seguir. Não acho tão bonito. Eu gostava muito desse livro. Mostra aqui logo toda a coleção. Dez álbuns e realmente, como na coleção da Marvel, foi nesta segunda série que saiu talvez alguns dos melhores álbuns. Não sei. Digam-me vocês. E começando logo aqui, em grande, com Super-Homem, o Homem-Daz de John Brine. O recontar da história do Super-Homem, depois da crise das terras infinitas, havia que dar um novo começo aos principais super-heróis da DC. E nada melhor que John Brine para recomeçar a história do Homem-Daz, contada como ela deveria ser. E aqui poderemos ver uma lição que, como em 1986, será que estou a dizer bem? Em 1986, John Brine, da sua mestria, aliás, eu nunca respondi que é talvez os artistas da banda zinhada, como desenhador, acima de tudo, e como argumentista que eu mais admiro, volta a contar aqui a história do Homem-Daz, talvez o Homem-Daz mais terrestre que eu já uma vez vi. Genial. Se repararem nestes trajes dos criptonianos, criados aqui por John Brine, pode-se ver que hoje em dia, mesmo no filme Man of Steel, existem umas semelhanças, aqui no capacete da mãe do Super-Homem, existem umas semelhanças nos trajes usados nos filmes mesmo atuais. Aqui existe exatamente aquilo que se também viu no filme, em vez de, como no filme do Super-Homem, a destruição do sol de Krypton, a implosão de Krypton de dentro para fora. E é mais ou menos isso que também se vê no filme. Portanto, este recontar da história do Super-Homem foi dos melhores que eu já vi, dos mais originais, fiéis, entendeu perfeitamente o espírito do Super-Homem. Acho engraçado que até o Clark tinha tentado, e vou-lhe chamar Clark porque é o nome dele, ele acaba por perceber o seu legado alienígena, mas ele assume-se acima de tudo como um terrestre. Ele tinha tentado salvar o dia, mas sentiu-se... não sei, ele sentiu-se... as pessoas caíram-lhe em cima dele, ele não se sentiu bem, o homem em si, ele precisava de algo, um símbolo, para executar a sua missão. Foi ele que queria, como se pode ver aqui, o S, o S não significa esperança, não significa porra nenhuma, ele queria o fato dele, costurado pela mãe dele, terrestre, e aqui está o Homem-Danse. Esta origem está tão fixe, para a minha surpresa, eu sabia que com este álbum ia adquirir o Super-Homem de John Brine, o que eu não estava à espera era de adquirir o Batman de John Brine. E aqui também está o Batman. Por acaso, não sabia que nesta minissérie que começou uma das melhores fases do Super-Homem na revista da DC Comics, também ia incluir logo de início o Batman, que está fantástico. Simplesmente fabuloso. Alex Luthor, um homem de negócios, não um cientista louco, não um idiota que parece que o Joker, nada disso. Há algumas características do Super-Homem, como o facto de ele ter nenhum instrumento que possa fazer a barba, como qualquer homem, cresce-lhe a barba, então ele só pode cortar a barba com um pedaço de metal da sua nave, que veio de Krypton, utilizando a visão de calor. É a única maneira que ele tem de fazer a barba. Estes problemas engraçados. E realmente está aqui bem explicado a origem do Homem de Aço. Bizarro, em vez de ser a porra do Apocalipse, que é muito interessante, mas não é daquela maneira. E tudo mais que... que se pode mostrar numa fantástica história de Super-Homem, em que ele basicamente afirma aqui, mesmo nestas páginas finais, sentir-se mais terrestre do que nunca. Ele respeita, ele entende o seu passado alienígena, conhece todas as... toda a cultura de Krypton, mas nunca vai esquecer que o Super-Homem nasceu quando a nave abriu e ele foi adotado pelos Kenos. Aí nasceu o Super-Homem. E realmente este sempre será, para mim, um dos melhores Super-Homem que eu já vi na banda desenhada, sem sombra de dúvida.